A CIDADE NO BRASIL 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 Eu fico alegre quando alguém me faz um convite É porque é isso que Deus tem pra mim, né? Às vezes as pessoas vão dizer O júri ficou omitido Não sei o que, irmãos Simplicidade total ainda, graças a Deus Por tudo aquilo que Deus tem feito Na minha vida e na minha família, amém? Deixa eu botar um testemunho pra vocês aqui Minha mãezinha, ela foi pro Rio Grande do Sul, né? Tá bem lá Aí esses dias ela mandou uma foto no celular Vem e aí, se for, vem outro celular Pensa, tá bem, né? Pra conversar com os filhos, né? Na imagem mais nítida, não é verdade? Não faço como assim Você testemunha, testemunha, irmão Uma mulher que sofreu muito Com um marido que era alcoólatra Com um marido que era possessivo E quando ela tomou a decisão de separar Deus respeitou a decisão dela E respeita até hoje E minha mãe hoje, ela tá no Rio Grande do Sul Fala a honra e glória do Senhor Jesus Aí você vai falar Ela tá lá pra ser Natal Tá lá pregando a palavra de Deus, amém? Creio que Deus também tem isso pra você, amém? Irmão Hoje tá tão gostoso, tão lindo Então, o dia O dia foi tão gostoso Não foi hoje, esse dia eu chungo Eu se convidava até pra ficar deitado Não é verdade? Ficar só cochilando O rapaz ali gostou Vou deitado o dia todo Olha pra você ver Sai de inverno Ah, eita, agora Mas eu quero dizer pra você o seguinte A hora que eu cheguei do meu trabalho hoje Eu saio três dias na semana Eu saio mais cedo Principalmente no sábado Depois do trabalho eu vou comer diversão E quando tem algo além Depois eu já chego Tomo banho E vou prego a palavra de Deus No ano que eu cheguei em casa Eu fui escutar alguns louvores hoje Refletindo na palavra de Deus E vendo alguns testemunhos, irmãos Às vezes você vai dizer assim Pastor, mas o senhor é estudado Não, eu estudo aquilo que Deus vem me dando E aí a gente vai vendo os testemunhos E vendo aquilo que Deus faz Na vida da pessoa Escutando as pregações De outros pastores Pra gente aprender E eu acabo escutando Um louvor, ele é muito Muito antigo Da Amy Graham Chamada Eu Xardai Não sei se você já escutou Mas quando você estiver Chega na tua casa Põe no YouTube lá Eu Xardai Amy Graham Você vai escutar aquele louvor Irmãos, eu ponho o rio Pra repetir umas 10, 15 vezes Vou dizer o porquê Porque toca na aula E tem louvor que ele toca Na nossa aula Tem louvor que vai edificar A gente vai transmitir uma páscoa agora Os louvores que foram entoados aqui Não diz que é que é isso Se você não sentiu paz com esse louvor O que você precisa iria tirar Pra outro carro Porque a casa de Deus Eu quero ir pra paz E quando eu ia pra casa do Senhor A única coisa que Deus pede É só a sinceridade do meu coração Eu estar pronto pra receber a palavra dele Eu tenho certeza que Deus Não vai fazer nesta noite diferente Eu tenho certeza que Deus Vai falar com você Mas tem muitos que vão dizer Que são vadas, são vadas escolhidas São vadas escolhidas Não é assim não Não é Aí os caras estão aí Vadas, são vadas Mas quando você vai ali Não tem testemunho de vadas Tem que ser quebrado de novo Pra se tornar servado Só que aí que está o segundo Pra me tornar servado de novo Eu tenho que voltar a ser barro E muitos não querem voltar a ser barro Só querem Aí Mas não fala do povo, né O povo fica doido 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 Porque tem lugar que eu vou Que não vai com a ninguém Então eu digo que isso é, irmão Porque quando é palavra de exaltação O povo não gosta Mas quando você vai Quando você está igual O Silvio Santos Você está profeta Você está liberando Benção de carro Todo mundo quer Você vai ter dinheiro Só que todo mundo quer Mas quando você fala Com o irmão Que ele tem que perdoar Que ele tem que consertar Que ele tem que viver A vida do Senhor Com Deus Ele quer te matar Então vamos lá Então para dizer A palavra de Deus Quem quer receber O que hoje é a palavra de Deus Amém Abre a sua Abre Jeremias 18 E depois eu vou ler O 19, 10 E depois o minhas Amém Abre a sua mão 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 Deus é bom Sim Nossa, eu comprei uma calça Lá no Paraná Quando eu saio de lá Eu estava com quase 115 dias Agora eu estou em 90 e poucos Aí tem que ficar Todo mundo Todo mundo Mas está em paz Quem encontrou Desglória a Deus Quem não encontrou Desespera por mim Então vamos lá Então vai dizer A palavra do Senhor Assim em Jeremias A palavra do Senhor Que veio a Jeremias Levanta-te Que Deus A casa do homem Que lá te farei Ouvir as minhas Não Você está As minhas Aí vai dizer no 3 Desci a casa do ele Eis que ele estava fazendo A sua obra Sobre as rodas O vaso porém Que ele fazia de barro Quebrou-se Em suas mãos Então Tornou-se a fazer Nele outro vaso Conforme o que parecia Bem aos seus Olhos A fase A fase A fase Se assente Mas se assente Glorificando O nome do Senhor Irmãos O interessante É que Deus Agora ele vai usar Jeremias Como uma forma Uma forma sobrenatural É de levar ele Para um lugar E o próprio Deus Usar Um objeto Para falar com ele Então quando a palavra Do Senhor Veio a Jeremias Dizendo Quando ele era novo Para ele Tomar uma posição Perante aquilo que Deus Tinha com ele Como profeta Como sacerdote Ele vai dizer Na sua menina Que ele não Poderia Porque ele era um menino E isso Às vezes acontece Conosco Às vezes nós não estamos Muito preparados Nós sempre Precisamos falar com Deus Quando Deus nos mandar Em algum lugar Ou pedir Deus nos pede Para fazer algo A gente sempre vai dizer Sim Olha lá Estou na oportunidade Para se Estou Estou preparado Irmãos Então deixa eu te dar Uma boa A gente se prepara Então Porque soldado Que vai para a guerra Tem que ir preparado Não é gostoso Estou dizendo isso Comigo Isso já aconteceu Comigo Então Agora Jeremias Já na sua Flor da juventude Já convivou De homem Deus vai falar A Jeremias Como já tinha De costume de falar Mas só que Deus Não usar Jeremias Muito forte agora Conta o próprio Povo de Israel Um povo que pecava Um povo que ficava Disperso da presença De Deus Mas também era um povo Que era um povo Abençoado Pastor Não estou entendendo Talvez você está passando Por uma transição E você não está entendendo Aquilo que Deus tem por você Pastor Deus fala comigo Se fala Se conforme na posição Para receber Pastor Deus tem revelar algo Então se conecta Na transição Para Deus revelar Porque não tem como Deus revelar E falar algo Se eu não me dar Você vai Aleluia Pastor O senhor vai querer dizer Com isso O povo de Israel O povo de Israel Só tinha as bênçãos Quando o povo de Israel Ela levava a cartiluca Que o povo tem Outro Está igual nós Às vezes E o povo tem Hoje Deus libertava o povo O povo adorava A Deus Depois o povo Esquecia Quem o libertou É o que acontece Pastor O senhor está dizendo É o que acontece Com nós No mesmo instante Que ele nos dá as bênçãos Depois nós esquecemos O que nós pensamos Mas como o senhor Está dizendo isso Porque nós passamos Por esses tempos Nós já passamos Por isso Nós já Nós já falamos Com Deus Deus eu não consigo mais Então espera Que é no tempo dele Israel não clamava Israel não buscava E Deus agora Vai usar Jeremias De uma forma Totalmente diferente Dizendo Jeremias está vendo Esse barro Está vendo Agora no olheiro Trabalhando O senhor trabalhando Aqui no norte Quando ele é barro Ele pode ser escrito Aí eu passo Na minha perfeição Do jeito que eu quero Mas depois dele Pronto Meu Deus Meu Deus Glória Aleluia Calabacinha Curaceada Meus queridos Olha bem Para você Muitos querem ser Vasos Amém Mas não adianta Você ser um vaso Só de ouro Tem gente que quer ser Vaso de ouro Não quer ser Vaso de ouro Não quer ser Vaso de ouro Só para mim Não adianta Aleluia Tem muito vaso Que Deus já não fala Com ele há muito tempo Mas o cara Decide entregar as coisas Agora Como que eu vou Entregar algo Se Deus não falou comigo Como que eu vou Fazer algo Se Deus não falou comigo Como que Jeremias Se agisse Se Deus não falasse com ele Então Deus usa As formas que ele quer Para falar com ele Do jeito que ele quer Não adianta A gente espirraçar Não adianta A gente dizer O que vai fazer Mas Deus Ele vai usar alguém Para falar com o Senhor E não a sua derrota O Senhor Se estiver fraco O Senhor Se estiver precisando Deus sempre vai levantar O Jeremias Como boca profética Sobredorida Aleluia 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 E olha só Para você ver Saiu nesse tempo Deve ser tomado Pela Babilônia O Nabucodonosor Que Deus agora Vai falar com ele Mas o interessante Se a gente for ler O versículo 18 O dia vai dizer A aplicação a Judá Vai falar com a tribo de Judá Vai falar com a tribo de Levi Deus vai usar Jeremias Para falar com esses homens E no 19 No começo do 19 Vai dizer assim Sinal da boticha De oleiro Mas eu quero chamar A sua atenção Com o versículo 10 Vai dizer Logo depois Vai dizer A aplicação Se eu cuidar Cinco ídens Da razão Mas eu só quero ler o 10 Vai lá No capítulo 19 Versículo 10 Quem gosta de vale Aqui levanta a mão Glória a Deus Quem gosta de deserto Levanta a mão Glória a Deus Gente Vocês não gostam Aleluia Jesus É bom Aleluia A Bíblia vai dizer Que quando Jesus Ele sai do Rio Jordão A ser batizado Pelo João Batista A Bíblia vai dizer Que o Espírito Santo Do Senhor Leva ele para onde? Deserto Para onde que ele leva? Deserto Jesus foi tentado 40 dias e 40 noites Só mostra uma vez Só Capítulo 40 dias e 40 noites O homem permaneceu Irmão Deserto É um lugar de aprendizado Eu não quero passar por lá Meu Deus Não, não Não fica Meu Deus Aí o cara vai dizer Esse pastor Você é louco Que é lá Que eu aprendo Aí você vai dizer Que vai viver no vale Por quê? Porque lá tem água No vale também tem lama E aí? O que eu falo O que eu sei A história geográfica Vai dizer Que o vale É no meio Das regiões montanhosas É onde chove E desce muita água Então tem lugar Que você vai achar Que está fofo Quando você pira Você afunda Se você não tiver Com Jesus Não tem como Olha só Para você ver A canção da Missas Me chama a atenção Porque ela vai dizer Se o mar me supergir A tua mão Se o mar me supergir Isso é uma possibilidade Sim ou não? Mas a mão do Senhor Está estendida a todo tempo Para te puxar No lugar que você estiver Isso é a realidade É a mesma coisa Quando vai dizer assim Lá no Salmo 91 Aquele que habita No esconderijo A sobra do Onipotente Então você vai descansar Todas as vezes Na sobra do Senhor Ainda que eu Olha para você Ainda que eu passe Pelo vale Ainda É uma possibilidade Significa que você está passando Por isso Então levanta Levanta daí Aleluia Você não passou ainda na morte Não vai nação da morte Não Aleluia Ainda não Fique em paz Porque Deus tem um segredo contigo Deus tem algo valerente contigo Aleluia Deus ele quer Tratar com você Desse jeito Eu lembro Eu não entendo Jesus Uma vez eu falei Para Deus Assim Deus Quem não conhece O teu testemunho Eu fui para um monte Uma vez Logo como eu voltei Para Jesus Falar Eu ia ser profeta Alguns aí duvidam Eu não estou nem não Não dá para falar Um mal de mim Eu não estou sorrindo Porque Deus Como o pai fala mal Mas eu Deus faz na minha vida Eu não estou nem aí Você acha Você acha que eu vou Minha cara te enruga Sérgio Aí que ele fez Mas como você está dizendo isso Eu sei que ele tem um crido Eu sei quem fez por mim Quando eu estava no mundo Deus sempre me livrou E quando eu vim Para a presença de Deus Deus sempre tem feito Não adianta levantar E caluniar não Porque Deus Quem vai crucificar é Deus Não adianta abrir minha mão Eu vou fazer isso Então eu vou lá Não adianta me voltar a ser bar Para voltar a ser bar E tenta uma coisa Escuta aqui Aí eu cheguei lá Lá no monte Estava lá umas coisas Não era uma coisa ainda não E você profeta Está lá para você Se esconde Você cantou Igual minha família É, oi Você cantou Igual minha família Minha mãe Minha irmã Estou lá Se tentaram Mataram os teus sonhos Sufocando O teu corpo E de repente O mato desce Tinha que não Olha o mato grande O mato mexeu Eu falei Jesus lá que vem Se não for Jesus Eu repreendo É, oi Já está pensando Você está rindo É DGP Quer voltar a ser barro Não Quer ser barro De destaque Não tem como Aí está lá De repente Rapaz Sai uma dona Desse tamanho De bem Mato Eu que te levei Da morte Eu que te tirei Da parte dos céus Foi eu que fiz Sobretudo Aham 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 Não sei se eu fiquei deitado Um, dois, três minutos Só sei que quando eu levantei Tinha ninguém mais doente É que Jesus O Senhor falou você Deus em externo Aleluia Não adianta a gente morrer Daquilo que Deus tem Para comigo Irmão Se Deus tem algo com você Porque Ele sabe Da sua capacidade Não adianta você falar Igual Jeremias Como alguns da Bíblia Eu não quero Porque Ele sempre vai De contra você Talvez está apertado agora Entenda Olha o que Deus Está fazendo O povo não queria saber Sim ou não Vou dizer que você não O povo não queria saber Sim ou não Sim Aí vai dizer assim No versículo 10 Do capítulo 19 Então Olha o que Deus Falou com ele Então quebrarás A botija Os olhos dos homens Que forem com você Ou contigo Ele vai levar os homens Até a porta de Israel E aí dirá Assim Diz o Senhor Dos exércitos Deste modo Quebrei este povo E esta cidade Como se quebra Com o vaso Então quem quebra É quem Quem quebra É quem Jesus É Deus É você Pastor Não estou entendendo Talvez Deus Está te quebrando Para você reconhecer O tamanho Que Ele tem E das coisas Que Ele tem Com você Que é grande Talvez tu Estaria dizendo Deus Eu não vou conseguir Vencer Deus Eu não vou conseguir Passar por isso Mais Deus Eu não vou conseguir Mais Venciar Nada Neste mundo O que é que Deus quer que você Venciar O que é que você Venciar É o que é do céu Rapaz Aleluia Se eu não tiver Aquele carro Eu não consigo Vencer O problema É seu Se eu não tiver Aquela casa Se eu não comprar Aquele Costelanato Se eu não tiver Tirar Não se presta Atenção Olha o que Que Jó Vai dizer Nu eu vi Nu eu vou Peraí Aleluia Glória O rapaz Se eu não Pra mim Hoje Eu tô procurando Um motores De me levar Amanhã Lá em Raposa Eu liguei Com o menino Vou ligar Mais tarde Vou ver se tá Senão Eu vou ter que Procurar Outra manhã Rápido Porque amanhã Eu vou ministrar Em Raposa Lá na Unida Pessoal Boníssimo Pessoal Sempre me chama Como eu tava Viajando Tinha comi lá Agora acabou O pandemismo Mandei o vídeo Pra eles E aí o menino Ele falou assim Você tem que tirar A carteira rápido Eu falei Meu filho Eu demorei Nove que Pestou nascer Aleluia Eu demorei Vinte anos Pra não dar Eu vou apressar O que Deus tem Pra mim Pra quem Ó Pra quem Que eu vou apressar Deus Deus respeitou O tempo que Jeremias respeitou Então Deus Começou a usar Jeremias Como Ele Queria Vinte anos Eu passava Quando eu morri Deus fez assim Na minha vida Começou a me usar De uma hora pra outra Vamos dizer Quem é esse menino Todo mundo Chamava de pastor Eu só fazia Seu alqueceu Sou bobo Rapaz Ô profeta Eu chego lá no Paraná Lá na cidade de Cambel Eu vou Profeta Júlio César Do estado de Minas Gerais Da cidade de Olhos Não vai estar aí Passa até carro de sol Você acha que eu sou bobo? Eu vou É ele Deus é indenfeito Eu tô vindo Eu não acreditei não Fui ministrar É rapaz Passou Eu tô assim Rapaz Você é que é o tal De Júlio César Eu falei É rapaz Passou um carro de sol Aqui do ano Dois dias Falando que você ia Ministrar na igreja unida Que Deus tinha Deu sonho Você é de Deus Não é só eu Então nós temos que ver Que não é do nosso tempo É no tempo de Deus Talvez está pelo tempo Você está sendo quebrado Agora Mas vai chegar o tempo Que você ser vaso De destaque Vai chegar o tempo Que você ser vaso Valoroso pra Deus E ninguém vai Preventurar isso Que Deus tem com você Tem muita gente Que tá te caminhando Tem muita gente Que tá rindo de você Tem muita gente Falando que tu não vai crescer Tem muita gente Falando que tua família Não é tua Tem muita gente Falando que você Não vai conseguir sair Dessa situação Quem não se acredite Numa coisa A mão do Senhor Está sentida Sobre a tua vida Com alma e indigência Aleluia a Deus Falando Escutou uma história Eu não gosto de tocar Essa história Quando eu faço a pregação Não tinha uma certa mulher Entendo Eu sempre fui nesses caras E escutar Esse negócio antigo Com meu pai Nem que não seja muito antigo Quase cinquentão Quarenta e quatro Então sempre tinha Às vezes tinha alguns Outros que Traziam pra gente Uma reflexão E eu lembro dessa história Até hoje Dos dois vasos A mulher Ela pegava dois vasos O rachado Ia na direita E o outro Não era rachado Ia na esquerda Quando ela descia Ela descia Pra buscar água E lavar E os dois vasos Quando ela voltava Ela voltava ao inverso E tinha flores No meio do caminho Então o vaso Que era rachado Saia transbordando água Saia derramando água Chegava lá E chegava Só um plantinho Assim Passou a José E ele foi vendo aquilo E ele entristeceu E falou com a mulher O porquê disso O outro tem mais valor Que eu Porque ele só anda cheio Ela pegou e falou Para ele Se vem comigo No meio do caminho Ela pegou Meu Deus do céu Meu Deus do céu Se eu te encho Pra você transbordar Olha o que você fez Pelo meio do caminho As flores Todas lindas Através Daquele caminho Você não está entendendo agora Mas o seu caminho O qual você faz Tem que começar a florescer Porque o que está sobre você Vai transbordar O que está sobre ti Vai transbordar E você vai começar E anunciar O sobrenatural de Deus Deus está aqui irmão Deus está aqui irmão Sim ou não Então lá Em Atos Você está chequeado Os dois Peguei o seu Está chequeado Os dois Já vão montar Os dois Os nove Os nove Os nove Os dois Está aí Deixando a pessoa Viu Fica em paz Deus sempre muda A situação Daqueles Que ainda Que as pessoas Duvidam Eu quero dizer Para você Que você foi Venha Na vida De muita gente E ainda é Sei que o povo Não reconhece Mas Deus reconhece Isso sobre a tua vida Viu Fica em paz Deus é contigo Aleluia Capítulo 9 Versículo de número 15 Versículo de número 15 Quem encontrou Diz glória a Deus Vai dizer assim A palavra do Senhor Em Atos 9 Versículo 15 E disse-lhe Porém O Senhor Vá Porque ele É para mim Um vaso Um vaso Para levar Meu nome Diante Os gentis Dos reis E dos filhos Diz Porque ele Eu lhe mostrarei Quando deve Padecer Pelo meu Isso aí Foi Deus falando Bom Aleluia Glória a Deus Agora deixa eu te dar Uma notícia Doeu muito Não É igual Besetacil Aqui só dói Depois Besetacil Só dói É só Depois Já tomou Besetacil Que isso Missionário Você nunca tomou Besetacil Parabéns Já estou Tomando Umas sete Já Tomei Acho que tomei Mais Eu quando dava Desinflamação Tenho que entrar Na presença Aí só dói Depois Só dói Quando você lembra Quando você tem que sentar Porque aqui é Dói Para o chuchu A palavra de Deus Também é assim Só lembra Quando ela está doendo Ai Deus Falou Que isso Eu lembro Eu Fui lá Achando que eu ia sair De lá Fui Que eu saí Foi arrebatado Meio Meus queridos Olha só Para você ver Agora De uma forma Que Deus Está tratando Agora Paulo Com o sal No primeiro instante Que nós vemos Deus estava Tratando Com Israel Dizendo para Israel Se Israel Não consertasse Deus quebraria E Israel É a cidade Assim como quebrou Mas agora Mas agora Ele está dizendo Para Ananias Algo muito grande Que Paulo Era para ele O vaso Escolhido dele E nós vamos saber Porque Ananias Ele é chamado Assim também Como os profetas A palavra do Senhor Vai dizer A missão de Ananias A vida Amar Você é discípulo Chamada Ananias E o Senhor Disse Quem visão Ananias E ele respondeu Aqui estou o Senhor E o Senhor Ele disse Levanta e vá De novo Aleluia Glória a Deus Levanta aí Vai Chega de ficar Aí Parada Sentado Deus está mandando Você ir Em algum lugar Aleluia Jesus Os queridos Quando eu Você está naquela Que acontece Hoje eu vivo Com o primeiro amor De Deus Porque Deus tem Feito grandes coisas Na minha vida E o que me faz Permanecer Está frente Deus é que as pessoas Têm Tirar isso De mim Mas não conseguem A experiência Com o Espírito Santo Tinha vezes que eu estava Dentro de casa Pensando passando Não tinha nada Eu vestia uma camisa Colocava um boné Para a esquina Ali com as torcidas E ficava ali E com as torcidas De repente chegava alguém Eu já pegava logo Na mão desse alguém Eu pegava na mão Desse alguém E já falava Jesus te ama Jesus é contigo Jesus é fazer E abraçava E o povo recebia E uma vez Eu não faço assim Nossa Se é de Deus mesmo Porque eu voltei Para Jesus Através Agora eu estou Tão merda Mas o que eu quero Dizer para você Jesus usa você Do jeito que Ele Quer Não é você Que tem que usar Jesus Aí olha o que vai acontecer Aí Sempre tem algo Para a gente Quando Deus Manda a gente Ele questiona Assim ou não É uma verdade Aleluia Deus Quando Deus Vale Ele tinha Ele está Fala assim Deus Estou falando Para a gente Ele está Fala comigo Aí Deus Vai na casa De fulano Não sei Que Aí você vai Falar assim Quem que é o fulano Naquela casa Qual casa A casa de ciclano Meu Deus Ele não Deus falou Ele está na mesa Senhor Jesus falou Ele está na mesa Vai lá Na casa de quem Visitar Que Paulo Você vai visitar Salto de Tarso Que Imagina a cara dele Desse bando Aqui olha Salto de quem Salto de Tarso Quem Você é doce Só mandar Em outro lugar Até agora Vai conversar com ele Porque ele tem Carta lá E mata Está matando Os crentes Tudo aí Está jogando Os outros Aprender 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 E aí